E aí, tá gravando essa porra aí? E aí, NK? E aí, Wallace NK? E aí, meu? Dá um salve na novinha, mano. Dá um salve na do cu. Ô, do cu! E aí, ô, do cu! Ô, do rabo grande! Mina, que cofoda! Que cofoda! Essa é a melhor bunda Que sentou na minha piroca Ai, que cofoda! Que cofoda! Tu tem a melhor bunda Que sentou na minha piroca Oi, eita, eita, doida! Que sentada mostra Que sentada mostra Que sentada mostra Oi, eita, eita, doida! Que sentada mostra Que sentada mostra Que sentada Oi, ei, ei, ei É o NK Nova Med Oi Mano, olha o tamanho do cuzão daquela mina, viado Nossa, trota, mó bogão da porra, trota Tamaio desse toba, trota Tá malão, você tá maluco? Tá maluco um rabo desde aí, eu entro aí e me al... Vou morar aí dentro Mano, mina, que cofoda Que cofoda Essa é a melhor bunda que sentou na minha piroca Ai, que cofoda Que cofoda Tu tem a melhor bunda que sentou na minha piroca Oi, eita, eita, doida Que sentada mostra Que sentada mostra Que sentada mostra Oi, eita, eita, doida Ai, que sentada mostra Kikikada mostra Que sentada Oi, ei, ei, ei É o N.K. Lovanec